Salve rapaziada, beleza? Aqui é o Rechef, tô dando início a mais um vídeo de Free Fire hein gente, vamos nessa hein! Esqueci o negócio aqui mano, olha onde ela tá boa, cadê ela, o resto, e a nossa base aqui em cima, nossa, que linda! Olha que esse bronze aí é esquisito hein mano, no meio dos mestres mano, não, é estranho, não, não é isso Vinicius, é estranho tá ligado? Um bronze no meio dos mestres, tá ligado? Por enquanto É Ou deve ser um Carinha com programinha ilícito Ô, filha da mãe Tem cara ali em cima da laje, soltando uma pipa Eu sou caidinha Sabia não? Cadê? É o Vinicius Ah, sério? Às vezes não vai nem a pena levantar, mas tudo bem, vamos lá Coitado Ai, que maldade, cara Isso não se faz Tá miado, tá miado, caiu o cara O cara caiu, foi de base A Mishu também caiu Salva ela, Vinicius É claro Mas isso é óbvio Mas é óbvio que ia dar, mano É verdade Quer dizer, às vezes não O quê? Qual é a sua cabeça? Já no pescoço Não entendi não, cara O que que tu tá falando? Ai Qual mapa que é esse? Ah, tá Eu tô com mais assistência que todo mundo Pior você perder rank na ranqueada por causa do Jack Eu ganhei três partidas Uma eu ganhei punha Outra eu ganhei punha Vinicius, atrás, Vinicius Esse é o tal do Mula Caraca, o cara te faltou Te dar um petelaco na orelha Ó o pai, ó Ó o pai, ó Tô caindo à toa aqui Pô, galera É que deu problema Não tem problema Não vai voltar mais, então É, eu vou ter que sair É claro A gente é sempre o último Dorme É, a temporada também vai ter que ser Porque eu tô bem de porra Não tá, não Tô passando mal Melhor então Quem foi, Carice? Eu Deve ter sido porque ela comeu rápido Eita porra Tudo pra jogar Não, é costa Isso tá doendo Ixi De tanto carregar o peso do Vinicinho, né Minhas costas também tá todo Tô começando a fazer academia Que pra isso eu fico bombado Tô zoando Eu tô fazendo umas práticas em casa Só pra não ficar parado Mano, olha a minha vida Tô sem, mano Tá atrás, nas costas, nas costas Boa Eu vou casar com o Vinicinho, velho Tô safe, tô safe, tô safe Valeu Casar com o Vinicinho Tá vindo, tá vindo daqui Calma aí, Vinicius Calma, Vinicius Levanta, Vinicius Levanta, Vinicius Não vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Ô Vinicius Oi Eu tenho irmã aqui, pô, que ela é solteira Se quiser, ó Tomara é muito longe, mano Ele não gostou da mesma coisa que você gosta dele Dá pro rock e comprar uma desertzinha aí se não for muito incômodo Tomara é que você tá me gastando, né, pô Não tem dinheiro não, acabou Tá bom Tá bom Tá bom Caiu E essa granada é perfeita Vou pegar esse babaca daqui Eu finalizame aqui o cara Tem cara em cima, micha Eu deitei o cara Esse é o tal do mula Ah, Vinicius Eu ainda botei o gelo Falou aí, mano Falou, boa noite Falou Beijão, então Beijão Bom, rapaziada, é isso Não esquece de deixar seu like Se inscrever no canal Quem não é inscrito E é isso aí, gente O vídeo já ficando por aqui E vou nessa, hein Fui